Fala, garinha! Beleza? Aqui é o Patife! E aqui é o Stereo! E a gente vai jogar o Game Stereo! Clash Royale! O jogo dos profissionais, tá? Snifex e tá Pedrão aqui no TS também. Só vamos, filho. Ah, não. Você manda, Stereo? Eu mando. Ah, não ou assim? Ah, sim. Ah, não ou assim? Oh, Stereo! Manda convite, Stereo! Tô mandando, Patife! Galera, é aquele deck que eu mostrei no último vídeo lá que me levou para a Arena 5. Só vamos, filho. Testando os decks da madruga. Vamos ver se o Stereo me segura aqui. Porque eu vou te falar, Stereo, que o bagulho aqui tá como? Louco! Adeus! Quanto que vai ter duelo de cachorriado no Legend? No Log? Já pensou? Ó, dá até rima. Legends no Logzins. Ih, eu tomei no cu, Stereo. A real é que eu tomei no cu aqui, querido. Já? Não. O cara pica. Consegui te segurar aí, ó. Otário. Igualmente. Hum... Deu precisar, verdadeiramente. Não dei dano na torre, né? Beleza, tá complicado. Só posso dizer que tá complicado. Já mandou teu combo do dragão? Que combo do dragão? Jogando o dragãozinho ali? É esse o combo do teu deck? O combo do dragão... Não, não. Aquele dragão ali foi na defensiva, né, querido? Pra defender do seu dragão. Não tinha o que fazer. Entendeu. Agora eu vou soltar meu combo. Eu vou soltar meu combo. Então vai. Então vem. Então vem. Então vem. Primeiro eu vou destruir essa torre aqui com seu idiota. Todo... Neganegas. Caramba. Ih, caramba. Solta o combo aí, babaca. Esse é do combo. Não, que combo? Não, pode ser eu ficar esperando. É, eu fui. Que vacilo, velho. Eu não vi que o dragão tinha passado da torre ali. Mosquei. Mosqueteira. Estelar é a batata mais chata do Clash. Mano, eu vou mandar meu combo agora pra Tiff. Vou mandar meu combo agora. Ah, não. Você tem maguinho? Você sabe usar essa porra, Estelar? Não. Relaxa, Patiff. Relaxa, Patiff. Relaxa, Patiff. Relaxa, Patiff. Relaxa, Patiff. Agora. Bum. Bah, esse é o combo. Really? Esse é o combo. Esse é o combo. Ah, Estelar, não é tudo isso, não, hein? Não é tudo? Olha, o mago matou três bonecos seus, filho. Ah, filho, mas eu também levei o esqueletão. Mas tu tá sem, tu tá sem bagulho. Tu tá sem o que? Tu tá sem elixir. Será que vai meter esses baile de favela de quinta categoria pra cima de mim aí? Tu tá sem elixir. Tu tá sem elixir. Não, respeita, rapaz. Tem elixir, rapaz. Tem elixir pra cacete aqui. Duvido. Tu é incontrolável, rapaz. Incontrolável. Inconfundível. Aí, Patiff. Segura aí. Segura aí, Estelar. Ai, caralho. Fudeu. Vai, vai, vai. Fudeu, fudeu. Vai, vai. Vai, vai. Fudeu. Eu me fudi aqui. Vai, vai. Pegou, ganhou. Vai, cara. Vai, cara. Ah, deu, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não quero faltar nada. Agora é só a Calibra pra segurar. Nossa, Estelar é só a torre. É minha torre, Estelar. Que coisa bonita, querido. É agora, Patiff. É agora, Patiff. Patiff, Patiff, PTF. Patiff, PTF. Amora. Isso aí faz um estrago do capô. Ai, saca essas flechinhas, hein. Patiff, PTF. Patiff, PTF. Patiff, PTF. Hum, fodeu, que pegou. Olha esse Mago, Patiff. Olha esse Mago, Patiff. Eu tô gritando. Ah, Esqueletão não distraiu. Que mentira. Que mentira. Que absurdo. Mano, não tem como. O combo mais pedido da galera aí. Esqueleto e Mago. Esse é terrorista. Vamos aí, vamos outra. Vamos outra. Vamos outra que eu vou fazer uma mexidinha aqui. Dá uma mexidinha, show. Vai dar uma mexidinha? Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha aí. Dá uma mexidinha. Então aqui acho que é a hora de... Eu nunca usei essa porra. Vou testar essa carta aqui. Será que funciona? Não vai funcionar não. Ideia merda. Vou colocar vocês mesmo, queridos. Pronto. Tô pronto. Está pronto. Vamos aí? Manda aí o desafio. Tá pronto? Vamos embora. Mesmo deck, hein. Mesmo deck. Mesmo deck. Mesmo deck. Eu vou com mesmo deck. Então vamos, filho. Vamos lá. Tentar, né. Tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Por que você está sorrindo, filho da puta? Ah, não. Não vira, não vira, não vira. Não vira, não vira. Não vira, não vira. Não vira. Não. Não vira, não vira, não vira. Não vira, não vira. Gostamos kits. Gostou três cartas, eu gastei uma, tomo kit. Ah, como você gostou duas ali, Kitchuk? Você acha que eu sou besta agora? Não, tô no psicológico, Matilde. Tá me tirando de bobão. Tô no psicológico aqui, relaxa. Vai apanhar horrores, queridos. E aí? Cara, ferveu. Cara, fodeu. Cara, fodeu. Ah, mago chato Boa, espera, esse maguinha não tá com nada, espera, me segura Tá foda esse mago aqui Tá foda esse mago, já me desmotivou Já me desmotivou Nunca foi Chacalaca Vamos lá filho, agora é tua Agora é tua Ah não, 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 não Vira, 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 vira Não, ah mano Que bicho burra, hein, Stélio Nossa, velho Ah, nada a ver, mano Aí uns pra um lado, outros pro outro Uns pra um lado, outros pro outro Toca nela, toca nela, toca nela Toca nela Vai, 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 vai dele, vai dele Olha aí, viu E nunca repita um deck É a série soldada Entra no canal do Stélio lá que tá cheio de clash Vai lá porque o Stélio é profissional de clash Ele é profissional, joga muito Valeu, valeu Nós, fui Fui Tchau Tchau Tchau